Nazaré está localizada numa bacia natural, numa falha, uma falha geológica, hoje chamada Falha de Nazaré, que separa a Baixa Galiléia ao norte da planície Jezreel ao sul. Era uma vila muito pequena e se a família de Jesus quisesse ir, por exemplo, a uma festa em Jerusalém, teria que andar 136 quilômetros, uma jornada difícil e demorada porque não se consegue viajar tantos quilômetros por dia, especialmente quando se tem crianças ou pessoas idosas na família. Nos oito anos que estamos aqui, conduzimos cinco escavações arqueológicas e sempre achamos objetos antigos, essencialmente cerâmica. Isso nos indica que era uma área agrícola no início do período romano. Isso nos leva até alguns anos antes do nascimento de Jesus e pelos objetos encontrados, pode-se concluir que as pessoas não só cultivavam a terra, mas também viviam nessa área. Economicamente, a vida em Nazaré era difícil. Na agricultura, é que as pessoas encontravam seu sustento. As dificuldades eram maiores porque os terrenos eram íngremes e era preciso aplainá-los para que neles pudessem plantar frutas, oliveiras, trigo, etc. Todas as vilas viviam da agricultura e Nazaré não era exceção. Vivendo numa comunidade agrícola como Nazaré, isso significa que Jesus cresceu participando de colheitas das plantações de uva, oliveiras, trigo, cevada. Essa atividade foi parte de sua vida nos anos de seu crescimento. Crescer em Nazaré o ensinou, primeiro, sobre humildade, como encontramos na carta de Paulo aos filipenses. Ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de homem. Segundo, ele aprendeu sobre pessoas, sobre pessoas que ele estaria ministrando. Ele aprendeu tudo sobre a vida. Terceiro, quando chegar o tempo do seu ministério, ele saberá como se comunicar com as pessoas usando figuras de linguagem que todos entenderiam. Venha conosco explorar a vida no primeiro século em Nazaré e veja o que Jesus experimentou crescendo aqui. Aprenderemos sobre arar e semear a terra.